e eu falo galera Microsoft na área mas trazendo para vocês um mais um vídeo aqui mano de drive zone o jogo melhor que o Forza cara o mano tô de cara o velho se liga nesse celularzinho rapaziada eita que que é isso que o teste estão chamando a gente com invitation aí ó bola não vou lá agora não vou lá agora não que eu vou mostrar para vocês temos aqui ó tá né que são as quests temos aqui aqui games mod temos o shopping onde a gente já compra carros direto do celular caramba se liga nessa hora de ter coisa linda tá bonitinho tá feio não eu nem gosto de ter ver eu nem gosto de ter mas esse aí tá bonito olha só temos aqui o inventário temos o modo drone mano que eu apaixonei rapaziada ou deixa seu joinha mano você que tá curtindo a série de drive zone porque eu apaixonei dá para a gente fazer um copo arrancadão aqui rapaziada que esse modo drone aqui ó eu só preciso configurar né mas assim é aqui ó dá para fazer também do mesmo jeito mano olha isso mano que doideira velho apaixonei apaixonei com o jogo o jogo é ele assim mano cabuloso tá ligado gostei demais modo drone temos o celularzinho que o meu nick tá aí Microsoft se vocês quiserem adicionar fica à vontade tá é vamos aqui então para o que a gente ia fazer eu ainda tô com os três milho aqui vou fazer algumas testes depois testes não aqui no bagulho drive school vou fazer aqui o do Mustang que eu tô muito afim de fazer para ver como é que é depois que eu fazer esses aqui mano vou fazer uns quatro detalhes desse aqui aí eu vou comprar um carro novo a gente vai entrar no modo online pegar galera as queira Microsoft vengador Nossa mano esse aqui é o GT 700 conheço esse não você conhece gostei muito da traseira não ficou quadradona nossa mas o ronco de V8 meu parceiro tá indecente tá bom mano olha esse ronco velho eu não gostei muito da traseira desse Mustang eles poderia ter modelado um pouquinho mais tá bem quadrada tá bem quadrada e anda tal mustangueira caramba Oi você sente que o carro é que ele tem uma concentração traseira velho isso é que é um bacana a jogabilidade do jogo mano eu apaixonei com esse jogo de paixão mesmo assim daquela paixão emocionada sabe eu tô emocionado mano eu não tô entendendo não tô me entendendo aqui velho a jogabilidade do jogo é incrível e o carro não anda pouco não tá eu tô até com medo de andar fazer 2 e 10 será que eu faço 2 e 10 e vai ficar ao fora e não rodando porque ele tá saindo muito de traseira e eu já passei da metade eu passei da metade ai freia 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 tem freio não tem freio não comparado aos outros que nós tava aqui não tem não eu acho que vou comprar um Mustang desse pra mim o que que vocês acham para fazer uma competição sadia nossa eu fiz 1 em 25 é isso mesmo nossa 1 em 28 mano 1 em 28 carmen GT 500 gostei desse ou sabe qual que é o bom de você fazer essa escola você faz a escola e você escolhe que você ainda para você escolher o carro que você quer mano tá ligado escolher o carro que você quer você faz a escola e vai ali né tipo entendeu maneirão uma ideia de qual carro vai querer qual carro que você vai querer pegar exatamente muito interessante muito interessantíssimo a mano eu vi ali que dá para você vender carro no valor que você quiser para o amiguinho né tem aqui a parada do do áudio eita você ganhou eita já ganhei 150 anos 150 mil foi isso mesmo produção não foi 125 ó é mesmo caramba já fala já fala pronta eu tô só o gol de aqui meu irmão não é deixa eu ver qual que é o próximo nosso próximo é com a bm velho ontem eu deu acelerado na minha bebê em rocaga sabia que eu tô dando acelerado ontem eu tava escutando essa música essa cara de marrenta quando eu não tô falando de lá ai 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 220 de cê vai vamos embora aí tá o ronco se liga e essa m2 aqui tá espertinho eu confundi ela com a m1 não sei porquê é eu acho que é m1 mesmo eu que tô falando merda é m1 é m1 é m1 eu tenho que ver a frente eu tenho que ver a frente eu tenho que ver a frente agora eu foguei o que negócio pera aí que eu vou ver a frente e fala mas é m1 é m1 é m1 é m1 e aí o m2 ferrou sei lá eu acho que é m2 é m2 é m2 é m1 tem um farolzinho mais e mais descida ai 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 brincadeira vamos lá vamos vamos acelerar esse negócio aqui meu irmão que eu gosto de fazer dinheiro a jogabilidade de jogo é muito gostosa velho é muito gostosa mano muito eu vou baixar até no celular vergonha só de assistir aqui dá para perceber que é boa nossa é pique e fosa mano pique e fosa não com toda aquela elegância mas é pique e fosa entendeu quanto você acha que eu faço chuta ai ah vai fazer 1 e 40 eu chuto 1 e 38 oi chuto abaixo e fiz a curva ali igual minha mãe desculpa mãe desculpa mãe um enquanto vocês falaram eu falei eu falei 1 e 40 então você chegou mais perto por causa daquela curva eu não fiz 1 e 40 vamos lá mano vamos lá vamos fazer mais uma task mais uma task olha estamos aqui na task nova de áudio r8 e aquelas textos que eu não gosto é é é é o drive school drive school do gta prédio informacional sua também vou trabalhar ó é que vale alemars tentá парil力 de jogo AH QUASE MANO QUÁS VIXI CÊES VISTA necesita rangiomo irmã Anore Olha, mano Ô, velho, misturaram a pá de coisa Mas ficou bom o jogo, velho Ficou ruim, não Eu tô subindo a escada de R8, mano Que dó, velho Ai Ai Vai dar bom, vai dar bom Ai Bati Já não faço ouro Essas aqui eu não faço ouro, não, velho Tem como, não Tadinho da suspensão da R8, velho Eu tô com dó, mano Subiu as escadas Nossa, por um pouquinho eu não pego ouro, velho Olha, por 900 milésimo, mano Eu não pego ouro 1 e 5 aqui, olha Sacanagem, velho Sacanagem Aquela batida minha ali, cês tá ligado, né Aquela batida minha Vai cair o rolê Mas vamos que vamos Mano, fizemos algumas tasks aqui Pá, uns bagulhinhos Agora eu vou no inventário que eu vou comprar um carro Vou deixar meu bagulhão aí Tô querendo comprar um carro pra bengar muita gente, não Mas bem que podia ter um Geteca aqui, né Vou pro Mustang Cadê o Geteca? Tem um Geteca na quebrada, não? O GTR é de caixa O GTR é de caixa Olha, 500 mil a caixa Será que eu compro a caixa? A chance dele de vir é de 0,571, mano E aí, o que vocês acham? Acho que uma pra testar não faz mal, né? 500 mil, mano, uma caixa Mas já pensou ver uma Bugatti? Mano Você estoura logo da vida Bora, uma caixa só Vou comprar uma caixa Ai, que dor no coração Ó, que isso? 10 caixas 10 caixas expansível container Eu vou comprar mais uma Eu vou comprar mais uma Vou comprar mais uma Vai Mais uma Vai Ah, bem roda, mano Não quero roda, não 225 mil, uma roda Carai, que roda a cara da miséria Eu vou comprar mais uma Mais uma Não Comprou só mais uma Só mais uma Só mais uma Aí você compra o Mustang É um milhão e meio Só mais uma Vai ficar sem grana, hein, Marco? Esse, mas tem as caixas? Tá, beleza Agora abre Agora abre as caixas Cadê as caixas? Você volta e vai lá no inventório Nossa, eu tenho 20 caixas, mano Vamos lá Primeira caixa de hoje Será que você vai ganhar meu vantagem na caixa? Seria bom que eu venha dele Tem que dar tão dinheiro Nossa Mano 10 mil de crédito, não Não quer crédito, não Eu quero esse carro Vem, me dá um Me dá esse carro Pelo amor do misericórdia de Deus Pra eu zerar a vida, mano Tá vindo só 10 mil Por enquanto Nossa, tá parecendo A roleta da depressão, mano Ai Nossa senhora, véi Ô, pai amado Senhor Eu tô aqui, ó Eu sei que é joguinho É blasfêmia Eu sei Mas tô te pedindo Pô, a graça do vídeo Manda esse lance pra nós Quase Quase, mano Nossa, tem alguém acelerando Do meu lado aqui, véi Pera aí 50 mil, mano Tem um cara acelerando O fim do arroco e fuça aqui, mano 12 caixas ainda falta, mano Quase, véi Quase, mano Quase Bora Vai vim, vai vim, vai vim Ai Que foi dessa vez Vem em mim, véi Vem em mim É 10 caixas, véi Se não vinha agora Ô, véi Nossa, abri 20 caixas Não vinha 1, mano Ah, não Agora foi longe Ô, véi Toda hora passa ali, mano Pera aí Com o dinheiro que você tá ganhando Você compra um carro Tá Eu saí fora daqui Tem um cara acelerando aqui Às vezes é o local do mapa Vamos brincar Vamos Calma Relaxar Como é que esse cara tá acelerando, véi Esse perturbado aqui, é Vou sair fora dele aqui Pô, mano Vamos lá Agora, hein Tem mais 7 caixas ainda, mano Tem mais 7 caixas Agora vai vim Agora vai vim, pô Não é possível 296 HP, mano 296 HP, mano Poxa Ô Quase Ô, mano O cara veio pro meu lado ainda Ô Quase que veio ela, mano Quase, véi De novo Vai Para aí, véi Para aí Nossa, mano Não vou ganhar nenhum Nem outro Duas caixas Duas caixas Que faltam Mano, não é possível É a última, mano É a última Não, aqui fala que a chance é de 0,5% Tá ligado Vim carro aqui É difícil, pai Vim carro aqui Não é fácil, não Agora com o dinheiro Pensa por um lado bom Tem uma roda Olha, tem uma pintura 15 mil Do Pikachu Mano Tá Eu vou tentar abrir uma caixa daquela de novo De 500 mil Bora Bora Pera aí Deixa eu ver se tem uma caixa mais cara Ah, não Essa é a caixa mais cara Nossa, mano Se eu ganhasse esse R35 aqui Eu ia no Norte, hein 500 mil, vai A última 1, 2, 3 Eu tenho óbvio que eu vou usando aí 1, 2, 3 e Ah, vou comprar uma última Que chegando Não, ué Que isso A última Ah Se viesse o Premium Car Eu tenho que ganhar algum carro desse lado daí Ô, véi Não Eu vou estourar mais não Vou estourar mais não Eu tô vendo que vai dar merda isso aqui Eu vou ficar duro Gastei dinheiro Feita a miséria aqui agora 1 milhão e duzentos e pouco Nossa, já nem consigo comprar mais as partes dos cabulosos aqui debaixo Mano, eu vou de pocheira, hein O que vocês acham? Um carinhãozinho até que é bom Vou ver aqui Trou o GT4, né? 421 HP, 306 421 HP Vamos dar uma olhada aqui Olha o super 348 HP, 300 km por hora Tá Deixa eu ver esse R8 Esse aqui pega pouco Olha o de TT Ó, 400, 325, mano Ele anda mais do que o... Hã? Ah, mas ele tem... É o RS ainda É o RS Nossa Bora É, mano Eu tô doido nesse dojo, eu acho que eu vou pôr ele Mas eu vou ficar pobre Ah, tá O TT, mano Não tem aquele tanto de controle ali não, ó Ó, controle 3.8 só de controle É 4x4 esse aqui Ó o lance 280 mil lance, véi Eu já vou comprar um carro bom Tá, mano? O roxinho significa que é melhor, né? Provavelmente o roxo é épico É tipo a raridade Não sei se você conta com o desempenho Raro Não, eu vou de épico Eu vou de lendário Vai que é esse aqui mesmo Hum, eu podia passar pro lado aqui, ó Como é que eu sou mongol? É só um estangão A Taycan Ô, mano Gastei uma nota, gente E a gente não conseguiu fazer nada Infelizmente Eu vou comprar a pocheira Comprei É nossa Select Eita Bora no online? Bora pro online? Quem é que vem? Olha, eu tô configurando meu jogo aqui Tá configurando seu jogo? Aí, já botei aqui já um racing aqui Ah, moleque O bichinho tá andando, hein? Ô, velho Eu gastei demais naquelas caixas, mano Eu gastei muita grana ali, velho Você gastou, acho que, 2 milhões Seguindo naquelas caixas Gastei 2 milhões na caixa Olha o que que veio Nada Mas, mano Se visse pelo menos no lancezinho Poxa, não veio nenhum lancezinho, mano Podia ter comprado o lance 200 mil Mas tá valendo Vambora Mas ganhei dinheiro pra caramba nas caixas, né? Vamos falar que não ganhou Que não ganhou dinheiro pra caramba nas caixas Ó, chegou alguém aí Ó Renanflip Vamos lá Partiu, hein, mano Primeira corridinha Com o nosso O aporcha A nossa aporcha É isso aí Ó, tá eu e o tal do Renanflip ali, ó RenanFLP É esse mesmo o nome dele RenanlFLP Vamos ver O bicho é bruto mesmo Eu vou com esse aqui, né, pai? Eu vou com o Poporoxiton aqui Vou de Porsche É isso aí Já entendi, mano Dá pra dar rolezinho só de... De... Como é que fala? Dá rolezinho de Trueno Aí na hora que o cara puxa a corrida com você Você pega o Porsche Nossa Já tomei E foi logo um batidão Pra ficar esperto E ele já deixei ele falando Já no Nova Iguaçu E eu tenho que dirigir pra mim e pra ele Que o bicho é doido, tá? Bora Microsoft na primeira posição Ganhando sua primeira corrida Estreando com a pocheira Nossa Se visse o GTR, mano Eu zerava a vida Sério, ó Hã? E eu acho bacana Que esse jogo tem colisão, velho O cara passa Os caras são tudo sujão, mano Bora, Microsoft Primeira corridinha de pocheira Levando o fim do fim É três voltas, é? É três voltas Nossa Tomei uma distância do amiguinho, viu? Tomei uma distância do amiguinho, velho Aí ele vindo ali Ixi, bateu Eu vi ele batendo ali no reto, viado Passei Sabe o que eu acho interessante desse jogo, mano? Que você não precisa fazer drift Você não precisa fazer nada Aquele pau quebra, tá ligado? Ó o Renan FN LP aí, ó Vai, Renan Conto com você, meu filho Pra chegar em segundo Só tem dois carros Sacanagem, mano Não vale nada, velho Não vale uma flor, mano Beleza É isso aí, produção E foi, sim O nome do meu carro é Pegas 4S Eu gastei do nome, né? Fê, não O nome é maneirão Pegas 4S Drive Zone Online, mano O melhor jogo que tá no momento Sério, mano Eu apaixonei com esse joguinho Vou, eu vou Eu vou ter que juntar uma grana aqui Pra comprar mais umas caixas daquela Porque eu quero um GTR, viado Eu quero um GTR O cara que tiver um GTR aqui Ele é o bichão, viado Tá ligado, né? Hã? O cara que tiver um GTR aqui Ele é o zígado do Pantanal Mato Grossense Vamos dar uma olhada pra ver se Tem como a gente tunar essa criança aqui Bora Bora Não Só tem a minha roda Nossa senhora Tem um rodão caro Toma ali Olha, dá pra aumentar o ar O que é isso aqui? Ah, tá Bem que podia pra dar uma rebaixadinha, né? Dá pra aumentar o ar, rapaziada Se liga Nossa senhora Ai, 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 ai Eu gosto quando você... Nossa, olha as pinturas, mano Olha as pinturas 650 mil, velho As pinturas Um milhão, mano Você é louco Mas também é bonito Toma também a pintura É Olha só o da medusa No container Eu e esse container Tá uma bosta Quanto tá esse container? Meu Deus, mano 350 mil Vou comprar esse container, não Pô, não Vou comprar esse container, não Vou juntar meu dinheiro Que eu vou comprar os containers de 500 mil Tô valendo é nada, produção Beleza, mano Pintura Deixa eu ver que cor que eu coloco essa criança aqui Carcolor Nossa senhora Se liga no roxão, meu filho Pega Olha Será que dá pra mandar uma labareira aqui? Não Ô, velho O Zanetti vai fazer uma grana nesse jogo aqui, velho Sério Porque Se você parar pra analisar Zanetti faz a pintura Vende o carro caríssimo Porque ele consegue fazer qualquer pintura, velho Pintura do Brian Pintura do seu o que Hã? Aí Mal, mal, bota o foguinho na lateral, filho Acabou Toma Aí, já vai pro outro lado? Já Aí Respeita, pai Ô, meu Deus do céu O que que eu fiz aqui? Agora eu vou cair metade do mundo aqui Aí eu vou botar meu foguinho aqui, bonitinho Uai, mano Eu pintei Meu carro ficou branco Entendi, não Mas é isso, rapaziada Tamo com pó cheiro 286 mil Gastei 2 milhão em caixa Pra não ganhar nada Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu e fui! Tchau e aí Tchau e aí